E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro, primeiro link na descrição, é o da corretora Binance, é a maior do mundo, e se você se cadastrar pelo meu link, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, então vamos aí pro vídeo. Bom, nós já falamos diversas vezes aqui no canal sobre El Salvador, e não é à toa, a gente ainda vai falar bastante, isso porque foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, sendo uma moeda oficial, então a gente tem alguns países que já aderiram ao Bitcoin, no sentido de já tem regulamentações, já tem órgão específico pra tratar a respeito disso, mas o Bitcoin não é uma moeda de curso legal, já em El Salvador é moeda de curso legal. Mas meus amigos, em Terras Tupiniquins, o que você acha que tá pra acontecer? Bom, uma pesquisa que foi encomendada pela Sherlock Communications e realizada através da plataforma digital chamada Toluna, com 2.700 cidadãos maiores de 18 anos, obviamente, dos principais países da América Latina, mostrou que 48% dos brasileiros entrevistados defendem que o Brasil siga os passos de El Salvador, que adotou o Bitcoin aí como uma moeda de curso legal, então não só regulamentou, usou como moeda oficial do país. Então, em relação a essa ideia, 31% dos brasileiros concordam e outros 17% concordam fortemente com a adoção do Bitcoin como moeda legal aqui das Terras Tupiniquins. 12% discordam e 9% discordam fortemente dessa possibilidade, outros 30% são indiferentes e não concordam nem discordam com a ideia. Bom, e se então efetivamente a gente vive em um lugar democrático, né, que as Terras Tupiniquins são democráticas, pela lógica, se tem aí pelo menos 50% da galera concordando que a gente tem que adotar Bitcoin como moeda de curso legal, né, então por essa ideia teria que sim colocar Bitcoin em curso legal aqui no Brasil, talvez fazer um plebiscito, enfim, alguma coisa nesse sentido assim, mas teria que colocar, né. Só que ainda que o Brasil venha usar o Bitcoin como moeda de curso legal ou qualquer outra moeda que seja, eu ainda não fico muito satisfeito com essa situação, isso porque o Estado não tem dinheiro, né, então ele vai usar o dinheiro de quem pra comprar Bitcoin? Ele vai usar o dinheiro do trouxa aqui que tá falando e do outro trouxa que tá ouvindo esse vídeo. Então se for pra comprar Bitcoin com o nosso dinheiro, melhor a gente mesmo ir lá, comprar Bitcoin e deixar guardado, entendeu? Eu não preciso o Estado ir comprar. E outra coisa, sei que tem muita gente aí a favor da regulamentação das criptomoedas, né, eu sei que existe um ponto positivo, porque, por exemplo, existem muitos empresários, muitos investidores institucionais que querem entrar no Bitcoin, mas só não entram porque eles têm medo da pressão regulatória, eles têm medo da incerteza futura a respeito das criptos no que tange a opinião e a ação estatal. Então uma regulamentação faria com que esses investidores institucionais amedrontados passassem a trabalhar com criptomoedas, por consequência, eles divulgariam tais serviços e mais gente ia entrar nas criptos, o negócio ia valorizar, legal, todo mundo ganha. Só que ao mesmo tempo, a maior parte das pessoas que trabalham com criptomoedas ou é libertário ou tem algum viés libertário em sua composição de personalidade, se é que é correto dizer isso. Então não só a gente não precisa de regulamentação, como a maior parte das pessoas que têm esses ideais não querem a regulamentação, porque a gente não precisa de autorização do Estado, a gente não precisa da proteção do Estado, a gente não precisa da ajuda do Estado, até porque que dinheiro o Estado tem pra nos ajudar? É o nosso próprio dinheiro, então peraí, você me pede dinheiro emprestado, que na verdade não é bem emprestado, é roubado, pra depois me ajudar de volta? Isso daí não faz o menor sentido, esses ideais aí socialistas e tal, não é bem comigo. Então você já sabe, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa um like e um comentário.